Fala galera, tudo bem? Hoje nós batemos duas metas galera, 3 mil inscritos no canal hoje e uma meta que eu deixei lá no vídeo, avião de mão, avião planador jogado de mão e para comemorar, chegou aqui ó, a caixa, chegou essa caixa aqui ó, com um brinquedo para nós fazer o vídeo aqui, porque eu deixei a meta de like, a meta de views no vídeo o planador de mão, um aviãozinho aí de isopor e ele bateu as metas todinha e como prometido, está aqui a caixa, nós vamos abrir aqui agora, pode abrir aí né para o vídeo de hoje, e aí galera, a nossa meta agora são 5 mil inscritos vocês aí que estão chegando agora, se inscrevam no canal, deixem suas versões de vídeo deixem seus comentários, compartilhem esse vídeo, para nós batermos essa meta ele está abrindo aqui a caixa aqui ó, e vamos ver qual que é o brinquedo de hoje E aí galera, o brinquedo para o vídeo de hoje é esse aqui ó, é um foguete, é o Apollo e ele promete voar de verdade e vamos ver se ele, nós vamos ali para uma área que a gente brinca ali, uma área bem grande e ver como funciona aí para vocês deixem sugestões de vídeo galera, estou gostando muito de fazer esse tipo de vídeo aqui ó e vai abrindo aí, enquanto eu vou falando vamos abrir a caixa aqui e mostrar todos os inters aqui dentro pode abrir, ele tem selo, raso, raso mim, vai raso, vou criar a caixa mais não E aí galera, o foguetinho aqui ó, ele é feito de isopor tem uma capinha aqui bonita, e ele vem com essa base aqui e uma bomba e uma bomba aqui de ar, ao apertar essa bomba com muita força com o pé ele vai injetar o ar aqui para dentro do foguete que vai fazer ele subir vou fazer o teste ali na nossa área, que eu sempre faço o teste ali que brinca ali com o meu filho e vamos ver se a brincadeira mesmo é divertida as especificações aí, garante que é uma brincadeira bem legal e eu estou trazendo esse brinquedo aqui porque bateu a meta lá do vídeo, o planador de mão então vamos lá brincar vou dar o pause aqui e vamos ali brincar com o nosso novo foguetinho aqui aí galera, estamos aqui ó no espaço que eu sempre uso para brincar e o foguetinho é esse aqui ó, a brincadeira dele legal ele vem com a base e ali, e tem essa bombinha aqui ó que é só a gente apertar e vamos ver onde que ele sobe ó ó viu como funciona? vamos de novo galera aí galera, é super fácil você vai colocar ele aqui ó, nessa base aqui ó põe é super divertido galera vai dando like e agora aqui é só pisar na bomba que ele vai subir ó ó É isso aí galera, o vídeo é isso aqui, a brincadeira é super legal, vou ficar aqui brincando com o meu menino e quero agradecer a todos aí pelos 3 mil inscritos e a sugestão de vídeo que estão mandando para mim, os comentários, é isso aí, vou ficando por aqui e eu espero vocês até no próximo vídeo, fui! Tchau!